E aí pai, quer dizer que... E o treino rolou? Treino rolou, rolou, legal. E aí irmão, como que eu faço pra ficar assim? Bom. Você sabe muito bem, conhece meus defeitos, qualidades também. Daria tudo pra te ver, caminhando nessa casa. Até mesmo o nosso B, tá sentindo sua falta. Na falta de um pai, ela sempre me dizia... Água com limão é gratidão. Caralho pai. Só isso aí. Água com limão é gratidão? Vou comer, né tio? Vou comer. Comer bem. Frango, muito frango. Comer o que? Tipo, 20 vezes por dia? 20 vezes por dia, a hora que você se sentir bem, vou comer. Um exemplo aí pra galera. Qual a sua primeira refeição, pai? Não, vamos falar sério, a gente tá brincando. Primeira refeição sua, vai. Primeira refeição, acho que é o básico do Bodybuilder que come. Aveia com ovos. Quantos ovos? É, uns... Pelo menos uns 20 ovos aí. Você come 20 ovos de manhã? 20 ovos de manhã? 10 clara e 10 ovos inteiros. E uma 120 gramas de aveia. É, tenho que me acostumar com isso. Não, pra você é diferente, né? Não, eu tô falando pra mim, é. E a segunda, vai? Um almoço pra galera aí. Pra você, pra você. Vamos fazer 3, 4 ovos. Tá tranquilo, eu já. 50, 60 gramas de aveia. Você pode fazer, pô, eu gosto de comer mais um doce do que um salgado de manhã. Então você faz uma paquaca doce. Bate os ovos com aveia, um adoçante, uma canela. Fala, não, não gosto de oce, quero um salgado. Faz um mingau com aveia e faz um ovo mexido. Tranquilo, hein? Entendeu? Cafézinho. De boa. Aí, beleza, lanche da manhã. Você pode colocar aí um... Vai, pra você um iogurte, uma fruta, uma coisa mais light. Acho que você não tem intenção de competir. Você é músico, você é, né? Você é músico, você quer só montar um shape legal. É, um shapezinho legal. Não, uma fruta, iogurte no almoço. Aí sim, você pode comer um frango, um peito de frango, que tem uma proteína de valor biológico, que é gordura. Pode comer um arroz. O bom é que eu não soubo muito de comer bestiares, né? Totalmente, isso aí já, 100%. O meu negócio é comer bem, comer arroz. Exatamente. A comida é o fundamental, né? Todo mundo acha que existe um milagre, uma mágica, né? Nossa, gente, não vai ser hipótico, não existe drogas no meio. Mas se as pessoas se enganam que a comida não faz diferença... Não, a comida é... A comida é o básico, cara, é essencial. Então... Comida e sono, né? Comida. É, só falta sono, né, pra mim. É, não, pai. Alimentei, sono. Receita é comer. Receita é comer. Demorou. Comer coisa industrializada, né? Comer comida de verdade. Comida que vem da hoje em dia mesmo, né? Hoje em dia tá difícil, né? Até frango, né, os caras botarem. É, não, mas... Não, mas isso aí é... Acho que a comida mais natural é peixe, né? Não, não, isso aí, cara, sinceramente, falando como nutricionista, isso aí é muito... Muito... É... Fake news. É? Porque é o seguinte, pra uma empresa manter frango com hormônios... Fica mais caro. Fica muito mais caro. Pode crer. O que eles fazem é entupir de ração, top. Geralmente dá até dó. Mas eles socam comida no bichinho pra ele crescer mais rápido. Igual faz com você, né, pai? É, é... Os caras com frango... O frango cresce. Quem sabe no que eu... Porque ele praticamente não se mexe, ele só come, 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 come. Sabe como ele mora, pai? Ele mora lá num lugar fechado, pra ele não andar, né, pra comer. A esposa dele só joga ração, assim, ó. Hora de comer. Tô mentindo, ó. 40 rovos. Tá, não. Tá difícil, meu... Eu quero patrocínio de granja. De granja, né? Bichão amarrado na najaula e só joga comida, pai. Não, mas pra não ser complicado, né, que você deve... Quantos quilos, pai? Ah, o solo, na minha noite, né? Quantos quilos? Agora tô com 126, que eu me lesionei, mas tava com 135 até nas fotos que você viu lá. 101 horas que você chegou. 138 eu cheguei. Massa. Caralho. Com cintura de dá pra levantar, hein, Patan? Tô meio gordinho agora, né? Porra. Vamos embora daqui, mano. Vamos embora, hein, pai. Tá gorda, né? E aí, pai? Se você visse um cara nesse na rua, você já ia apontar que era bomba, não? Quer falar, mano, o cara usa bomba pra caralho e o resultado disso aí é bomba. Não, eu não ia falar, não. Eu falo, pô, o cara se alimenta bem. Ah, duvido, pai. Lógico. E se come 40 ovos no café. É, entendeu? E se come 40 ovos. Mas a maioria das pessoas de 100% fala que é droga, né? Sim. Aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil e lá fora é diferente. A fórmula passada a gente tava lá no Olympia Lasso, os americanos te admiram, eles te olham. A primeira coisa que eles falam, se é competidor, eles sabem que você se esforçou muito pra chegar, né? Independente se você tomou ou não. Não, mano, tem um negócio que não é fácil, né? Não é fácil. Não é fácil tomar, se fosse fácil, todo mundo ia ser forte. Todo mundo, se fosse só tomar uma injeção. É, tem que ter foco, né? Determinação. Ele gasta 40 mil de GH aí e não ia ir. O padrão chega, foi embora, mano. Parou com o GH, foi embora. Vou jogar LOL, mano. Mais ou menos isso aí. Tá isso aí, rapaziada. Ó, meia-noite, uma hora da manhã. Tá com insona também, pai? Dorme tarde, né? Já dormo. Quatro horas da manhã. Quatro horas da manhã, todo mundo. Todo mundo, mais um bruxo aí, a família. Problema de insona aí. Mais um bruxo pra família aí, pai. Isso é coisa de São Paulo. São Paulo, né? Você é ansioso? Pra caralho. Também, mano, tem problema de ansiedade. Mas eu morei quatro anos lá em BH, por causa da Julia de lá, né? Dormia lá igual um... Mas lá era 11 horas, tá todo mundo dormindo, tem o que fazer. E aí, pai, mais um bruxo pro time aí? Vamos chamar ele pro próximo... Póximo tempo, chamar ele aí? Amanhã. Amanhã? Vamos ver se a gente tem amanhã. Vamos ver se a gente tem amanhã. Ó, a gente tem um piso saindo aqui, hein? E aí, pai? Ah, moleque. Vai fazer o que amanhã? Vamos treinar com nós amanhã? Tem que fazer alguma coisa que é boa, se dá. Treinar amanhã, pai? Vambora. Vou te chamar no ato, você não marcou? Vamos fazer um desafio aí. Vamos, quebra-se braço. Pra quebrar o braço? É isso aí, rapaziada. Será que tem treino amanhã? E aí, vai aguentar o treino do monstro ali, pai? Vou tentar, pai. A gente não carregou nenhum desafio nessa porra. Mas você tem que estar com um, pô. Você tá parecendo aquele desdrogado de micareta, pós-micareta. Eu tô cansado, caralho. E eu bolo pra treino de perna. Eita, porra. Treino de perna, mano. Treino de perna? Treino de perna eu gosto. Você gosta, né? Tá, nós vamos também, né? Você gosta, né? Partiu, pai, amanhã? Bora. Só marcar, tamo aí. Vai regar na madruga. Não vou não, pai. Madruga é nós amanhã, então, 11 horas? 11? Caralho, pai. Os caras não sabiam que você tava na mesa, não, né? Urra, cabrudo. Você falou que o bagulho aqui era sem miseria. Porra, trouxeram o bagulho e sopa. Cara, nós sacamos um monstro aqui, moça. Precisa comer. Acabou de sair da jaula ali, ó. Deixou o cara... Traz o tubarão. Traz o tubarão. Traz o suau a mão inteiro aí, que ele come na... Não precisa nem tirar o dente, pai. Não precisa nem tirar o dente. Pode mandar um tubarão cortado assim, né? Pode mandar o bicho vivo aqui, ó, batendo a... Porra, vai matar no dente. Mano, o maluco é sinistro, pai. Já viu o maluco comer assim, só que... É assim que você quer ficar, meu? É assim que você quer? Não falei nada. Quem quer ficar assim é o tubo. Desse tamanho não dá, não. Imagina levar ele no bailão. Imagina levar ele no bailão, pai. Será que coça? Será que coça no bailão? Não conta nem uma menininha pra mim. Não ia ter ele do... Tu vai apanhar aí, ó. Vai apanhar aí, pai. Você já foi no bailão já, pai? Não. Nunca foi? Porra, mano. Levar ele no bailão. Eu duro. A gente tá há cinco anos juntos. A gente saiu uma vez. Sério? E foi pra uma rave ainda, né? Foi. Pô, tem que ir pro bailão, pai. Bailão no fluxo, imagina. Vai lá então aí, pô. Vai aí, ó. Tô gura o manjo dos bailão. Bailão. Royal. Tem uns roletop aí, pai. Não é não? Tô gura o manjo dos bailões. Tô gura o manjo dos bailões. Passeado esse lance de treinar de madrugada, velho. Tá fudendo comigo, mano. Então a gente fez chegar em casa. A gente foi num japa depois, né? Quase quatro horas da manhã, velho. Tô saindo correndo. Amei minha mala. Tô fazendo meu frango. Vou até comer. Vou até de Uber, velho. Tô passando o doutor Marnart, né? O Jerry pra passar pro doutor lá. E eu vou apresentar o doutor pro Jerry. O Jerry pro Marnart partiu com ele, tô atrasado. Apaziada, terça-feira. Fui pra faculdade. Esqueci de levar minha câmera. Hoje em dia foi bem produtivo. Levei o Jerry no doutor. Você que acompanha o Instagram lá. Rede social rápida. Se passa sucesso. O que vai rolar agora? Bruxaria sabor cola, pai. Mano, todo mundo que passa pelo meu pré-treino não aguenta. Ah, é? Você vai ser a vítima? Não sei, mano. Eu acho difícil. Você acha difícil? Você já usou muitos entorpecentes na sua vida. Mano, tem um vídeo seu usando o loló, viado. Então, você acha que o cola vai me deixar louco, caralho? Usando o loló, viado. Não, mas já teve outras coisas nessa vida aí, mano. O que você já usou de drogas? Ah, o que você já usou de drogas? Eu vou falar isso. Porra, vai mudar a sua vida isso. Tudo menos injetável e pó. E preda. E preda não dá pra saúde, velho. Fala, fala então. Doce, bala. Loló. E o que que deixou mais louco? Doce perfume? Doce. Jesus. O doce que é Jesus, o bagulho deixa muito louco. E o pré-treino hoje, velho. Vai te deixar louco hoje? Ai, que poderosa. Vou deixar louco. Eu tô agora de alguns vintas. E aí? Não. O gosto é muito bom. Parece a início do bicho. O gosto é muito bom. Mano, minha prima não aguentou. Minha amiga não aguentou. Ah, mas olha o porte do cavalo aqui, caralho. Você tá falando das meninas? Ah, quem, mano? 1,80m? Mas quanto tempo você não pega alguém, mano? Faz três dias, porra. Agora essa semana deu uma aliviada. Fazer um mês. Sério mesmo? Fazer. Mas por quê? Qual que é a brisa? Ô, nega, eu fiz uns exames lá, mas o estradiol tinha aumentado. E aí? Mas o DHT também aumentou. Ah. Aí o libido tava assim, triste. Sério mesmo? Juro, juro. Porra, e o cara nem usa hormônio, velho. A gente fala que quem usa hormônio fica a brocha, velho. Uma alimentação. Aí fica os gorduros aqui. Eu dou bem lá, né? Mas tem estradiol. E aí, tem gosto de balinha de copa? Tem, aquela balinha, sabe que você ficava feliz? Isso aí, rapaziada. Isso aqui é o pré-treino da morte. O pré-treino zica do baile. Dragon Forma, cola. Só pô lá, tô com o ponto guru, tirar 10% de desconto lá. Merchand leve, tamo junto, partiu o treino. Inclusive, tá com essa promoção da camisa aqui. Não sei se vai tá até lá, né? Fazer, ó, 2 horas da manhã, 2 e pouquinho. Fizemos um treinozão aqui na Academia Cooper. Pega a visão. 2 e 20, aí, ó, Academia... Ó, pega a visão. 2 horas, Academia cheia ainda. E o que a gente vai fazer agora, pá? Cardiozinho no meio da rua, velho. Cardiozinho no meio da rua? Vamos, negão? Agora? Partiu? Mano, ele parece esses caras que saem da micareta aí. Loucão. Mano, ó quem tá fazendo maquiagem ali, Fels. A novinha do pré-treino, velho. O mundo tá pra se acabar, hein, Fels. Hoje tem rolê, hein. A novinha. Ah, não, Thiago. O que que você tá fazendo aí, novinha? Maquiagem. Maquiagem? Pra que maquiagem? Eu não sei. Pra onde a gente vai? Caralho, aí sim, hein. Tô sentindo um rado, hein. Vou fazer maquiagem, tá cheirosa. Aí sim, hein. Quero de me chamar de grana. Tô te trouxe um presente pra você sair comigo hoje, ó. Uma coqueteleira. Maravilha. Vai sair, Tó? Uhum. Partiu? Pariu?